Oi, tudo bem? Gente, vamos começar curtindo o canal, se inscrevam caso não sejam inscritos, ativem o sininho de notificações nessa frase inscreva-se para saber dos novos vídeos em primeira mão, façam comentários e também divulguem para me ajudar a fazer o canal crescer. Eu vou replantar essa Doritainopsis lemon pie. Lemon pie significa torta de limão, então ela é um amarelo esverdeado, veio do orquidário fogaça. Eu vou primeiro tirar, tá vendo que tem um ferrinho aqui? Tá difícil, gente, essa daqui. Eu não tenho ferramenta mais adequada para isso. Não quebrando as folhas já dá, né? Então, vocês vão ver como é de orquidário, não vai ter aquela esponjinha. Eu fiz um vídeo, né? Não sei se vocês viram. Eu fiz um vídeo, foi solto antes desse, é o anterior a esse. Para o cultivo do local, o substrato deu certo. Daqui a muito tempo, a planta tá ótima, porém o meu cultivo não dá. Aqui tem esfagno e aquele substrato de orquídea mix, né? Só que tem materiais em decomposição nesse mix. E a orquídea não gosta, tá? Apodrece. E também os nutrientes que elas precisam não vem do solo, elas são epífitas. Vem do vapor da água que atinge o solo e a chuva, o nitrogênio. Então, isso aqui tudo, ó, dizfagno, mata. Quando ela chegou, é, foi amanhã uma semana, é, eu coloquei vitamina B de bola, é, dez gotas ou um ml por litro pra fazer com que ela se hidrate mais rápido, tá? Dois dias depois, ela recebeu a rega das outras, que foi o que eu dou uma vez por mês, que foi esse aqui pra floração. Tá vendo, ó? Esse número no meio, o 45, significa que foca na floração. Esse nove seria no crescimento, e não tem necessidade, porque eu já faço isso com os outros adubos, que são pra manutenção, que é o bocache, e o forte cote 14, 14, 14, o osmo cote 14, 14, 14, tá? Aqui, ó, gente, tem nossa, muito esfagno, né? Isso aqui que não dá pra mim, porque o meu substrato é sempre sequinho, aí eu não corro risco de apodrecer raiz, e mais raízes estiverem apodrecidas, o mais difícil é pra ela se recuperar. e, por exemplo, aqui eu replantei, que vocês viram, vão ver, que é o... foi anterior a esse, eu tive a sorte de, apesar de ser uma planta de mercado, não ter vindo com nenhuma raiz podre. Então, o que aconteceu? ela tá ótima, não murchou nada, as flores estão lá, na verdade, é melhor fazer logo o replantio, porque senão começa a apodrecer, por causa daquela esponjinha que fica no meio. Aqui não tem, mas tem muito esfagno, tá? É mais fácil de tirar que a esponjinha, porém, isso daqui também segura muita umidade, e é assim que planta morre, tá? Vai, ó, eu tô tirando também desde a raiz, esse monte de trevos que tem aqui, o que mostra que o substrato está aqui há muito tempo já, de qualquer maneira, já tá na hora de trocar, porque isso aqui, além de você estar em decomposição, segura muito os nutrientes, né? Não dá tempo de limpar, de sair, então pode até intoxicar. Eu vou usar o que vocês já conhecem, que é argila expandida e carvão triturado. Argila expandida, o bom é que não tem necessidade de troca de substrato, né? Porque não entra em decomposição, não desmancha, que nem, por exemplo, os fagnum, que daí vai compactando. Então, gente, quando fica grudada, eu prefiro não puxar, porque senão eu posso perder essa minha floração maravilhosa, né? Essa lâmina é muito linda. Tem alguma podridão, sim, mas bem pouca no local onde tinha muitos fagnum, acumulado. Por isso que eu não gosto de pôr spagnum. Se eu fosse colocar, seria por morar num ambiente mais seco, eu moro em São Paulo, capital, uma região mais fresquinha da capital de São Paulo, e aqui é mais úmido, né? Tem momentos, dias mais secos, mas é só eu molhar os outros vasos que estão embaixo, que já aumenta a umidade, né? As paredes, a parte de concreto da jardineira, já aumenta a umidade. Agora, quando é úmido demais, então elas não ficam expostas à chuva, as que ficam fora. Essa daqui vai ficar dentro de casa, por isso que eu não vou por ela tombada no vaso. Quando vocês plantam, tem que tombar, sim, tá? pra que o miolo não acumule água. E com isso, você previne de podridão. Então é isso, gente, eu vou plantar ela assim. Já tirei bastante esfagnum. Não tá por esfagnum, que nem a outra. Nossa, eu tomei um susto de ver tanto esfagnum. Essa daqui, tá, que eu falei, tá com um pouquinho de podridão, por causa desses esfagnum no miolo. Tirei bem todo o trevo, pra que não nasça de novo. Se você não tirar junto com a raiz, vai nascer trevo de novo, tá? Eu não vou guardar esse mix pra orquídea ter restro, porque tá com muito trevo. Eu não quero. agora é hora do replantio. A primeira coisa que eu vou usar, lembra, é a... argila expandida. É a argila expandida. essa, mas eu usei isso. Aí, eu desdobrei, né? Vou colocar aqui pra segurar ela. É uma maneira de firmar a orquídea. Aí, eu vou colocar o meu substrato normalmente. Eu tentei dar uma olhada de como é que tá a haste floral. Argila expandida. Eu acho que agora eu acolto acaba com um pacote. Essa aqui, ó. Comprei na cor base. Ele decora, claro. Previne de... Previne que tampe o fundo. Olha, talvez não acabe ainda. Pra... Né? Não... Não bloquear o fluxo de água. Aí, eu coloco uma bolinha de naftalina. Isso aqui também é bom pra prevenir de praga, obviamente, porque muita umidade também segura pragas. As pragas comuns, né? De orquídea são as coxonilhas. Essa... Aqui já coxonilha de raiz eu não vou ter, tá? Por que que eu não vou ter coxonilha de raiz? Porque eu pus naftalina. Eu não tenho problema com coxonilha de raiz. Então, eu tiro esse ferro que eu talvez use pra uma outra que eu vou fazer a mesma coisa aí. Já vou desdobrar antes tudo. Aí, eu tiro o ferro e tenho esse aqui. Então, eu penso aqui no lugar que vai ser melhor pra segurar ela. Porque eu falei, ela vai ficar em casa, tá? Então, como ela vai ficar em casa, eu posso deixar ela mais reta. mas normalmente você deixa a planta caída. Pra quê? Pra que ela tombada. Pra que não acumule água no rizoma. Tá bom? No miolo. aqui eu deixei ela. Vou ter que ajudar, né? Aqui, né? Um segundo. Quanto vai de agilha expandida. Mas eu acabo com a agilha expandida. Tem que tomar um cuidado enorme pra não machucar a sua planta, né? A agilha expandida eu consigo com facilidade mais facilidade do que o meu carvão triturado. Agora de agilha expandida pra ajudar a firmar ela um pouco mais. O carvão triturado eu comprei via Mercado Livre. vem de São Paulo mas como é pesado claro que eu pago frete de vinte e poucos reais mas tá muito mais barato pra mim do que ficar comprando em Garden Center e que nem tem coisa de qualidade e eu simplesmente não encontro carvão triturado. O que eu poderia fazer, por exemplo é comprar o carvão novo tem que usar novo carvão de churrasco e atropelar ele por exemplo quebrar com martelo num lugar seguro não vai sair quebrando sua casa eu de novo moro em local mais úmido então eu não gosto de substrato que retém a umidade tá porém eu tenho que ter uma certa umidade mas eu prefiro que não seja na parte de baixo porque assim plástico conserva mais obviamente a umidade eu não gosto de vaso de argila simplesmente não gosto porque acaba rachando eu já tive vaso que rachou e eu prefiro esses assim bonitinhos é claro que tem de argila bonitinho mas é mais fácil pra me encontrar esses bonitinhos aqui de plástico e eu padronizei né pronto né parei de usar argila expandida e agora eu vou de carvão triturado multi jardim garden center aí carvão triturado você pode comprar de novo carvão e quebrar do tamanho que você quer quanto menor mas ele vai reter a umidade né mas não reter muito porque não é é uma coisa que seca se você tiver um local arejado gente também tem uma coisa essas folhas que nascem que estão abaixo das raízes que vão ficar no substrato não enterrem o risoma só as raízes mas com o tempo vão nascendo raízes novas e elas nascem abaixo das folhas abaixo não acima das folhas então o que acontece é que você acaba ficando com folhas em contato com o substrato não é boa é apodrecendo então eu já tirei a folha que estava abaixo das novas raízes e vou tirar mais uma tá bem pequenininha eu tô tentando colocar as raízes sabe o que eu não fiz gente nem pra vocês me falarem nada a canela a canela o que ela faz quando você machuca as raízes eu ponho as raízes todinhas tá até embaixo mas não vai dar aí o que acontece você coloca e elas ajudam na cicatrização né e previne de fungo porém eu reguei ela ontem e você deixando ela pelo menos um dia sem regar já ajuda a não regar na parte machucada e aí começam a nascer fungos né então deixa tchau